Você sabe quais são as causas da gastrite e como aliviar as dores? O repórter Marcílio Velasco conversou com um médico especialista que responde agora as perguntas dos nossos telespectadores no quadro Saúde. Aquela dor no estômago pode ser uma gastrite. A doença é uma inflamação provocada por uma bactéria, pelo uso excessivo de álcool ou por estresse emocional. A dor pode vir acompanhada de azia ou queimação. O tratamento é feito com o uso de antibióticos. O médico especializado nesta doença é o gastroenterologista. É ele quem tira as dúvidas do telespectador do Jornal do Meio Dia. Bebidas alcoólicas prejudicam a gastrite? Qualquer uso de substâncias irritantes, bebidas, condimentos, pioram sensivelmente o quadro clínico da gastrite. A dor abdominal, em andar superior, ela se enquadra em várias doenças. Aí você tem que ver, tem que fazer uma endoscopia para saber se não é uma úlcera, se não é uma gastrite, se não é uma colilitíase, uma pedra na vesícula. Gostaria de saber como é a enchente livre das dores da gastrite. Nós fazemos uso de bloqueadores de bomba, né? São os prazóis da vida, o meprazol, o lanzoprazol e assim por diante. E se tiver associado a bactéria, nós temos que dar antibiótico para matar a bactéria. Doutor, eu queria saber se gastrite tem alguma relação à úlcera. Não tem nada a ver. O que pode acontecer é você ter uma úlcera com sintomas parecidos com a da gastrite, né? Ou vice-versa.